Música Sejam bem-vindos ao canal ArtGames Nova Fase Espero que vocês gostem e tenham gostado do vídeo anterior E hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês a respeito da minha cidade, a cidade de Nantes Que a galera tem muita curiosidade em saber algumas coisas pra mim Então espero corresponder com as expectativas da galera que me fingiu esse vídeo Então bora lá pro Centro Vídeo que é nóis Música 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 Bom, cheguei na rede de trem Guiar Maritime, nós vamos na Machina de Lilia, lá tem uns esquemas bacanas, um elefante, coisa bacana assim, pra ver um elefante elétrico. Então é tipo uma companhia, é uma companhia de teatro de rua, que eles tem uns negócios bizarros lá, mas bem bacana, que a gente vai ver agora. Música 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 É um bar em cima da árvore Dá uma olhada só nisso É um bar em cima da árvore Não sei se dá pra ver direito Esse é o bar Tem umas pessoas descendo ali E agora a gente tem a fração do bagulho aqui Da machina de lili que tá o ano inteiro É o elefante Só que o bagulho gospe água Ele é muito foda Ele vai sair agora Ele vai gospe água Olha ele Vamos vazar fora daqui Não tô afim de molhar a cama Essa daqui não é a prova dada Eu tinha falado errado Que ali era um bar em cima Mas não é Só uma passarela Se eu não me engano era um bar Eu não sei Nossa tá enganado Tô passando informação errada Vai partir agora Tá passando ao nosso lado Esse elefante Ele é feito de madeira E as orelhas de couro Se eu não me engano Vai baguncear Olha isso O bagulho é gigante O bagulho é gigante Eu vou ficar longe aqui Porque ele gosta de água Ele gosta de água Vai valido que é água Olha lá Olha a galera Demais É bem longe Ele já tá caminhando Olha lá Ahahahahaaaah Música Vinantes, apesar de ser considerada uma cidade grande, não muito grande, mas grande, com os padrões franceses, é uma cidade bem tranquila, assim, eu digo em termos de segurança, e lazer, essas coisas, transporte, cara, eu posso sair de noite, tranquilo, tipo, por exemplo, eu que carrego para fazer meus vídeos, minhas filmagens, eu carrego um equipamento bem caro, se eu for analisar, se eu for ver em reais, mais ou menos, quanto que isso dá, dá uns 10 mil reais em câmera. Música Música Bom, galera, a situação é a seguinte, eu quero mostrar para vocês agora, um campo muito bizarro, tipo assim, ele é muito estranho, ele tem um espelho que reflete ele, se tu olha no espelho, ele aparenta ser reto, normal, mas aí, tu vai olhar fora do espelho, ele, ele, vocês vão ver, dá só uma olhada no que eu estou falando. Música Aqui a gente está olhando ele pelo espelho, pelo espelho que tem, ele aparenta ser um campo de futebol normal, a galera joga aqui bastante, mas olha como é que é o bagulho, olha só, Ah, tem uma goleira lá no meio de campo, já dá para ter uma noção, né, olha ali, olha a goleira, ali uma goleira, lá está a outra, olha a linha lateral aqui, a curva que faz. Caraca, mano, deve ser muito estranho de jogar aqui, mas é muito da hora, é uma invenção bem estranha, bem diferente, não é de uma invenção, mas o cara que teve essa ideia aí, cara, o cara é meio pirado, eu vou botar aqui no meio de campo aqui, só para vocês terem uma dimensão melhor de como que é o negócio. Olha aqui, ó. Olha aí, olha a linha lateral aqui, como que ela faz. Aí tu vai lá na outra goleira lá, olha aqui, olha a linha lateral, que louco, né, mano, e a galera jogando uma bola. Olha aqui, 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 olha aqui O que é isso? Bom, esse é o castelo do antigo rei da Brotânia. Brotânia é a região que era chamada aqui e aqui, era chamada não, fazia parte da região de Brotânia, Nantes. Hoje em dia, Nantes faz parte da região Rei de Lua, que se separou da Brotânia, Brotânia é uma região um pouco mais ao Norte, não o Norte da França, ao Norte, ao Oeste, e hoje em dia não faz mais parte, mas o castelo ficou, faz parte da história e é o que importa. Então esse é o castelo do Chezana, do antigo rei da Brotânia. E parece o castelo de Grayskull. Olhando, parece o castelo de Grayskull. Muito louco, vou dar uma banda ali dentro agora. Vou tentar descer nesse escorregador ali, fizeram um escorregador ali. Dá pra descer, vamos dar uma banda lá dentro. Eu já fui várias vezes, mas eu quero só filmar pra vocês um pouco como é que ela deu. Até a próxima. Música 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 Eu quero subir lá para tentar descer no Tobogun, mas tem que pagar, eu vou pagar para descer no Tobogun. Música 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 Vamos continuar aqui. Tem umas árvores bacanas ali, umas árvores bem japonesas mesmo. Da hora, bacana lugar pra relaxar. Olha só. Olha isso, as árvorezinhas da hora. Olha lá. Tem tipo uma sala. Tem oriental mesmo. Olha os peixes de... Caraca. Tá bom pra lá. O lugar é bem agradável assim, mas não tem muita coisa pra se fazer. E mais assim, é admirar a paisagem. E tipo, olha só lá atrás lá. E relaxar, né cara? Tem uns gramados e a gente pode sentar e relaxar, descansar. Nada assim de tão... Magnífico. Mas é bacana, olha. Olha só lá atrás lá. Tá na hora, velho. Tá na hora, velho. Tá na hora, velho. Tchau, tchau. 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 um ônibus ou um tram depende também muito né mas de qual vai pegar mas é muito fácil transporte que é muito eu acho muito da hora se muito acessível sem contar que tem umas vantagens assim que mais pra frente vou fazer um vídeo contando o lado bom de morar aqui depois vou fazer um outro vídeo também falando do lado ruim de morar aqui as coisas ruins não digo coisa ruim mas coisas que eu não gosto muito daqui então mas futuramente se eu vou fazer uns vídeos falando um pouco mais disso aqui e aí 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 e aí